Opa, tchau! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua leitura diária das cartas para todos os signos. Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas para você nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, 2 de julho de 2020. Vamos lá, vamos embaralhar aqui as cartas e fazer uma tiragem para todos os signos, né? É isso? Então, vale lembrar, gente, que essa é uma leitura geral. Essa é uma leitura geral para várias pessoas, várias energias. Pode ser que o que saia aqui não bata com o seu momento, com o seu dia, com o seu momento, mas sempre recomendo que você dê uma olhada no vídeo completo, pois em outros signos pode estar uma ressonância maior com o seu, né? Com o seu dia. Então, dá sempre uma conferida aí no vídeo completo para receber todas as mensagens aí para o dia de hoje, para quinta-feira, 2 de julho de 2020. Vamos aqui embaralhando as cartas, mentalizando positividades. Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não conhecia, chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e principalmente se inscrevendo no nosso canal. Ativa o sininho aí também para receber os nossos vídeos diariamente e estar sempre de olho nos nossos vídeos. Você que já é inscrito, meu, muito obrigado. Gratidão imensa por ter vocês aqui conosco sempre. Vamos lá, vamos começar então com o signo de Ares. Vamos ver o que as cartas têm para falar para vocês nesse dia de hoje. Ares, é um dia de notícias positivas, coisas boas chegando para vocês, tá? Eu vejo muitos de vocês interessados em um novo momento para estudar, para aprender, para cursar uma faculdade ou quem sabe até mesmo se dedicar a um curso, fazer um curso, mesmo que seja online, mas isso vai abrir oportunidades, vai abrir novos horizontes para você, Ares, nesse dia de hoje. Então eu vejo muitos de vocês assim empolgados, recebendo notícias, recebendo os contatos e principalmente empolgados com os estudos, empolgados com algo melhor, com novas oportunidades mais na frente. Então esse dia é um dia excelente, principalmente para vocês que querem de alguma forma resolver alguma questão relacionada a estudos, a cursos, tá bom? É um dia bem favorável para os romances, para o amor, para as interações, tá? Eu vejo muitos de vocês aí se esforçando ao máximo para manter uma relação sadia, saudável. Então é bem favorável aqui assuntos relacionados ao amor. A paixão vai estar em alta, a sensualidade, o querer se amar mais, também vai estar em alta nesse dia de hoje, Ares. Vamos lá pessoal do signo de touro, vamos ver o que as cartas tem para falar para vocês. Nesse dia 2 de julho, opa, já pulou aqui uma caixinha já, touro. Vamos lá, 2 de julho de 2020. Pulou outra caixinha, vamos aproveitar. Vamos lá, bom, 2 de julho para touro. É um dia de sorte, é um dia positivo, mas também tende a ser um dia bem cansativo, tá? Muitos de vocês no começo do dia podem de alguma forma sentir um cansaço, sentir uma moleza no corpo, falta muitas vezes de coragem para enfrentar alguns obstáculos desse dia, podem sim aparecer, tá? Mas o ideal aqui, gente, é se superar, manter os pensamentos positivos e acima de tudo, enfrentar as dificuldades sempre com bom humor nesse dia de hoje, tá bom? Porque assim você vai dissipar algumas energias negativas e vai facilitar o seu decorrer do dia, tá? É um dia que quando você se motiva, quando você não deixa as coisas, as influências negativas, né, tomarem de conta da sua cabeça, as coisas tendem a fluir corretamente. Nunca vai ser fácil, mas dá certo, tá bom? Touro, então muita atenção, muito cuidado nesse dia de hoje, com os pensamentos, com aquela preguiça, com aquela falta de ânimo para fazer algumas atividades, pois isso pode, de alguma forma, comprometer teu rendimento, teu dia, tá certo? Fica atento, fica atenta, tá bom? Vamos lá, pessoal do signo de gêmeos, o que as cartas tem para falar para vocês, geminiano, geminianas? Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve, tá bom? Vamos lá, gêmeos, 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 é um dia de acordar com energias positivas, é um dia de acordar pensando em superar os seus obstáculos e acima de tudo, superar você mesmo, tá? É um dia onde você para, você pensa, eu tenho que superar os meus próprios limites, se ontem não estava bom, hoje preciso enfrentar, então você vai sentir muita dessa força para enfrentar, e você consegue, tá? Muitos de vocês aí, nesse decorrer desse dia, vão ter que disfarçar alguns sentimentos, muitos, muitas vezes, algo que você não quer, você vai ter que disfarçar, por exemplo, no trabalho, nas relações, você vai ter que, de alguma forma, fazer algo a contra gosto, isso é ruim, é ruim, mas, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando você não quer fazer determinada atividade, mas você tem que fazer, por quê? Porque você tem que manter o seu trabalho, tem que manter o foco, tá bom? Então, muitos de vocês vão ter que, mesmo não concordando com algumas questõezinhas aí do dia a dia, da vida, das interações com as pessoas, é, mas você vai ter que fazer, tá certo? É um dia de conversar com os amigos, um dia de buscar um contato social maior, e, principalmente, você fazendo isso, não é que isso seja negativo aí, de você fazer algo sem gostar, não é que seja negativo, mas é que, muitas vezes, você precisa para terminar algo, para concluir algo, né? Fazer algo que você não gosta, nem sempre você vai agradar, ou vai ser agradado, tá? Mas, o importante é fazer, tá certo? Por N motivos, por várias questões, você vai precisar fazer, de fato, tá bom? Então, vamos à luta, gêmeos, tudo de bom para vocês. Vamos lá, o pessoal do signo de... Câncer. Já pulou aqui uma cartinha. Câncer. Vamos ver o que as cartas dizem aqui para vocês. Câncer. As mulheres, desse dia de hoje, tem que buscar, né? Uma conexão, né? Consigo mesma. Muitas vezes, dá mais valor ao que você tem, a sua vida, a sua carreira, a sua família. Muitas de vocês, mulheres, podem estar tristes com o relacionamento que não dá certo, né? Você tenta, tenta, tenta e não dá certo. Tenha paciência, você vai superar isso. Esse dia de hoje, pede para você se tranquilizar um pouco mais, olhar para dentro de si, cuidar mais de você, tá? Deixar as dificuldades nas relações longe de você e, principalmente, focar em você. Hoje, nesse dia de hoje, 2 de julho, será um dia propenso para cuidar de si, cuidar da sua beleza, se tranquilizar, se harmonizar, querer bem você mesma. E deixar de lado, um pouquinho, algumas questões, né? De interações com pessoas que não vale a pena, tá? Talvez, você esteja triste nesse dia de hoje. Talvez, você tenha passado por alguma situação, mas as cartas vêm falando aqui para você que esse não é um dia de você se entristecer. E sim, observar mais, procurar estar mais em sintonia com você mesma. Com você mesmo também, serve também para os homens, tá? Vencer alguns obstáculos será fundamental também para levantar sua autoestima. Vamos lá, bola para frente. Vamos lá, pessoal, do signo de leão, os leoninos, leoninas. Vamos ver o que as cartas têm para falar para vocês nesse dia de hoje, leoninos, leoninas. É um dia para você começar com fé, com esperança, fazendo suas orações, lendo a Bíblia. Muitas vezes, sim, você precisa, sim, dar espiritualidade, fazer suas orações, ler a Bíblia para que você possa enfrentar desafios, obstáculos, tomar decisões. E isso, nesse dia de hoje, é fundamental isso, procurar um equilíbrio, principalmente espiritual, se estabilizar espiritualmente, tá? Será fundamental para você superar algumas questões nesse dia de hoje, tomar decisões, tá? Comece o dia fazendo suas orações, termine o dia também fazendo suas orações. Não se esqueça que tudo que a gente faz aqui tem um propósito, né? Aqui nesse plano, nessa terra, né? Que vivemos, tem um propósito. Então, priorize você. Não deixe que coisas negativas influenciem a sua vida nesse dia de hoje, tá? Tome a decisão correta, siga o caminho correto. O caminho de luz, o caminho de paz. Busque sempre fazer meditações, né? Buscar um contato maior com a espiritualidade te fará ser mais feliz, viver feliz nesse dia de hoje, tá certo? Leoninos, Leoninas, tudo de bom para vocês. Vamos lá, deixa o like, comenta, compartilha. Vamos para o pessoal do signo de virgem, virgianos, virgianas. Vamos lá. Virgem, esse dia de hoje, esse dia 2 de julho, é um dia onde vocês buscam mais paz, mais tranquilidade. Diante de muitas coisas que acontecem na vida de vocês, vocês estarão tentando se tranquilizar um pouquinho mais. Ter esperança por dias melhores, ter esperança num novo momento será fundamental para você se sentir bem nesse dia de hoje. para você vir superar algumas dificuldades, alguns empecilhos e principalmente superar algumas energias negativas que podem estar rondando vocês, tá bom? É um dia onde vocês vão se sentir um pouco cansados, cansadas, mas vai valer a pena. Valorize o seu esforço, valorize a sua dedicação, tá bom? Dê atenção para a família nesse dia, pois será muito importante sim, tá? Muita atenção, muito cuidado com ciúmes excessivos, pessoas com ciúmes de você, tá bom? Muita atenção. Vamos lá pessoal do signo de Libra, os librianos, librianas. Vamos ver o que as cartas tem para falar para vocês. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve, librianos, librianas. Vamos lá. Esse dia de hoje, Libra, é um dia de grandes avanços. É um dia onde você deixa para trás muita coisa que te faz sofrer e prioriza mais você, tá? É como se você olhasse para frente, mesmo você vendo que há muita estrada, há muita coisa para superar, tá? Mas você não se desanima, você se motiva, você quer estar lá na frente, você quer melhorias para a sua vida, para a sua família, tá? Não deixe que certas influências de outras pessoas atrapalhem o seu dia. Esteja, mesmo que devagar no caminho, no seu caminho, né? Devagar, mas devagar e sempre continuando nos seus projetos. Aquilo que você está dedicado, está empenhado em fazer, tá? É um dia que pode transcorrer bem, de forma bem lenta, né? Então aproveite mais para fazer aquilo que você quer. Então, você vai estar com essa sensibilidade de que esse dia vai ser um dia mais arrastado, mais difícil, mais muitas vezes cansativo, tá? Mas procure organizar cada coisa no seu lugar, para que você possa aproveitar ao máximo esse dia, tá bom? Não é um dia fácil para muitos de vocês. Muitas vezes vocês vão precisar se calar um pouquinho, né? Não falar muito, principalmente dos seus projetos, tá certo? Muito cuidado aí com o roubo de ideias. Vamos lá, pessoal do signo de escorpião. O que as cartas têm para falar para vocês? Escorpião, nesse 2 de julho de 2020. Escorpião. Escorpião é um dia bem favorável para um reencontro, uma reaproximação de amigos, de pessoas, próximas, parentes, né? Tente uma reaproximação, um contato, você que está longe, né? Cada qual na sua casa, mas tente um contato nesse dia de hoje, saber como essa pessoa está, tá bom? Muita atenção com falsidades, com pessoas duas caras nesse dia de hoje. Principalmente, se motive. É um dia de se motivar, para que você possa enfrentar, subir alguns degraus nesse dia de hoje. Enfrentar algumas barreiras e superar algumas dificuldades. Em muitos casos, você vai precisar se aproximar mais de algumas pessoas, de amigos, parentes, pessoas próximas, para te ajudar também em algumas situações, tá bom? Situações envolvendo outras pessoas, situações envolvendo dificuldades do dia a dia mesmo, tá certo? Então, conte com a ajuda de amigos verdadeiros, mas cuidado também com pessoas duas caras falsas nesse dia de hoje, tá bom, escorpião? Muita atenção. Vamos lá, pessoal do signo de Sagitário, Sagitarianos, Sagitarianas. Deixe o seu like, comenta, compartilhe e se inscreve no nosso canal, tá bom? Já pulou aqui uma cartinha. Sagitário. Sagitário. Opa. Sagitário, eu vejo um dia bem positivo para vocês, tá? Espiritualmente falando e materialmente falando também. É um dia onde muitos de vocês têm que saber equilibrar essas energias, né? Energias espirituais, energias materiais, para que vocês possam ter um dia excelente, tá bom? Eu vejo algumas oportunidades, algumas portas se fechando, outras se abrindo. É aquela história, né? Muitas vezes, se fecha uma porta, Deus vai lá e abre uma janela. Então, é isso que tende a acontecer para você nesse dia de hoje, tá? Provavelmente, algumas pessoas podem ser demitidas, podem passar por um término de experiência, tá? Mas, é aquela história, mantenham pensamentos positivos, assim como algumas portas se fecham, né? Janelas se abrem e lá Deus vai te dar uma orientação, vai te dar um entendimento de um novo caminho que você possa traçar para a sua vida, né? Para melhorar a sua vida, para vir coisas boas, positivas para a sua vida, tá bom? É um dia onde algumas decisões relacionadas ao dinheiro têm que ser tomadas principalmente com o pé no chão, tá? Com os pensamentos firmes, para que você não possa se arrepender de algumas decisões aí com relação ao dinheiro, à parte material, tá bom? Faça tudo com muito equilíbrio. Uma dica importante é começar o dia, né? Fazendo suas orações, se firmando espiritualmente também, tá bom? Vamos lá, pessoal, do signo de Capricórnio, Capricornianos, Capricornianas. Vamos ver o que as cartas têm para falar para vocês nesse dia de hoje. Vamos lá, Capricórnio. É um dia onde vocês vão buscar, né? Um auxílio, um amparo, principalmente com pessoas próximas, com pessoas conhecidas, amigos, né? Vocês vão precisar de um apoio, de uma palavra para poder superar alguns momentos difíceis, né? Alguns momentos de tormenta. Então, talvez vocês precisem de alguma forma, né? Primeiro lugar, entrar com alguém, né? Entrar em contato com alguém que você conheça, que você tenha afinidade, que saiba, né? Te ajudar, que possa te ajudar. Não adianta você querer, né? Encontrar estabilidade em pessoas que não podem te ajudar, tá? Muitas vezes a gente confunde colegas com amigos, né? Amigo é uma coisa, colegas são outras. E geralmente colegas, eles costumam puxar tapetes. Então, muito cuidado, muita atenção naquilo que você fala, tá? Saiba distinguir quem é amigo e quem é colega, tá bom? Nesse dia de hoje, tá certo? Capricórnio é um dia cansativo, muito cuidado com roubos, muito cuidado com distrações, né? Na rua, porque você pode passar por um momento de distração e ter algum pertence a alguma coisa roubada, tá bom? Então, muita atenção nesse dia de hoje, Capricórnio. Vamos lá, pessoal do signo de Aquário. Aquarianos, Aquarianas. Vamos ver aqui. Deixa o seu like, Aquário. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve, tá bom? Vamos lá. Aquário. Olha, Aquário. Por mais que tudo hoje pareça difícil nesse dia de hoje, mas tenha calma, tenha paciência, tranquilidade será fundamental pra você nesse dia de hoje, pra que você possa superar, avançar e de alguma forma atingir aquilo que você quer. Esse dia pede pra você ter paciência, saber ignorar algumas coisas que podem aparecer na sua vida, pessoas, situações, ignore, tá? Não leve esses fardos, essas pessoas, essas coisas a sério. Leve a sério, sim, a sua vida. Tranquilize-se. Pensamento positivo sempre. Por mais que esteja tudo acontecendo devagar, mas saiba que tudo acontece no tempo certo, tá bom? Aquário, se você quer algo, saiba esperar, saiba que deixar, né, nas mãos do tempo, nas mãos do universo, nas mãos do destino, que as coisas aconteçam no seu tempo correto. Não adianta nada se apressar demais e não ter aquilo da forma como é o correto, tá bom, Aquário? Então, muita atenção. É um dia de dar tempo ao tempo, levar mais tudo com muita serenidade e, acima de tudo, dar tempo a essas questões. E também tirar um tempo pra você mesmo também será muito importante nesse dia de hoje. Chega de gastar energia com coisas, pessoas, situações que não servem pra você, tá certo? Vamos lá, pessoal, do signo de peixes. Peixes, 2 de julho de 2020. Deixe o seu like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Vamos lá. Peixes. Peixes, algumas dificuldades em casa, né, com assuntos familiares, pessoas. Podem acontecer nesse dia de hoje, tá certo? Então, leve tudo com muita calma, muita paciência. Tente resolver conflitos, problemas em casa. Sempre de cabeça fria, tá bom? Pois isso pode melhorar algumas coisas, tá? Se você faz isso de cabeça quente, você tende a estragar relações, você tende a passar, provavelmente, até mesmo, aquelas pessoas que são casadas por um corte, uma separação temporária. Então, muito cuidado aí. É um dia onde muitos de vocês vão estar muito mais ativos, muito mais comunicativos e, principalmente, com o desejo de interagir com pessoas. Mesmo que, de longe, vocês vão estar com esse desejo, tá? Aqueles que estão trabalhando em casa, talvez seja um dia para vocês tentarem organizar tudo direitinho, o dia de vocês, para que vocês possam produzir de forma correta, né? Dá tempo de vocês fazerem o trabalho de vocês, sem ter interferências de outros assuntos, tá certo, peixes? Então, muita atenção aí para o seu dia de hoje. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e, principalmente, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, não seja inscrito. Ativa o sininho aí para você receber os nossos vídeos diariamente, tá? Vídeo sempre, sempre aqui para vocês. Então, ativa o sininho, vê se ele está ativado, vê se você está inscrito, né? Porque algumas pessoas aí reclamaram que não estavam mais recebendo o nosso conteúdo e aí, quando foram ver, não estavam mais inscritos. Então, dá uma conferida sempre, tá bom? Desejo a todos vocês um excelente dia, muita paz, muita saúde, muita alegria e a gente se vê logo mais, em breve, em um outro vídeo. Gratidão e até mais! Tchau! 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 Tchau!